O lançamento, a bola aberta aqui pelo lado esquerdo, o Rony faz o domínio, domina o pé direito, o levantamento que vem pra dentro da área, a bola na segunda traga, toque de cabeça, é gol do Palmeiras. É gol do Palmeiras. Finalzinho de jogo. 53 minutos do segundo tempo. Bola levantada da área, segunda trave. Um toque de cabeça no contrapé do Modelo John. A bola chega aqui desse lado direito, o Rony desceu por aqui, Rafael Veiga, o menino levantou na grande área, o Breno Lá, o menino de cabeça. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. A bola levantada da grande área. Breno Lopes, ele subiu alto, o desvio de cabeça. Ah, e cobriu o goleiro John. Ele nada pode fazer, o Palmeiras faz o primeiro gol. Mídia Goals. Corta a defesa, a Palmeiras se afasta, volta a reboteada, cai outra vez na linha meta do Palmeiras, domina o primeiro cabo de defesa, Danilo, 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 mandou na ponta, agora pra Rony. Rony trabalhando, levando outra vez na esquerda, prepara o cruzamento, levantou o problema, o Lopes de cabeça. Gol! 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 Bredo Palmeiras! Breno, Breno, Breno Lopes, a caminho da glória eterna, o Palmeiras sacode o maracanê, com poucos torcedores, vai gritar forte, o Palmeiras gigante, vai a caminho do Palmeiras. A caminho da conquista da América do Sul! Cuca vai pro meio da torcida no Maracanã, relembrando aquilo que fez o técnico Tite, você Tite, em 2012. Vem o Palmeiras, bola pra área de cabeça, golaço! Gol! Gol! Nega! Gol! 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 Palmeiras! 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 Vai pegar o seu nome na história da Copa Libertadores! Sobe Breno Lopes no segundo palmeira e testa no contrapé do goleiro John, ficou parado, a bola viajou no ângulo, foi no ângulo esquerdo da meta do Peixe! Joga demais, ele tira o perigo, recolhe pelo comando de ataque, vai pra pintar, vai jogada pelo setor de direita, vem pro toque, levando a curta novamente, Rony domina pro time do Palmeiras, tenta o cruzamento, levantou na boca do goleiro, toque de cabeça, vai pintar o gol! Rony! Gol! Do Palmeiras, Breno Lopes! Do Palmeiras, Breno Lopes! Do Palmeiras, Breno Lopes! Do Palmeiras, Breno Lopes! Toca a emoção maior do futebol e essa emoção garoto! Essa emoção, Breno Lopes! Pra você que é pra você, que é um tesouro que você proporciona a torcida no Gerdão! O Palmeiras com a mão do Gui campeonato da Libertadores! Sobra a volta pra Danilo, procura o time na perna direita, faz lançamento pra Rony! Aberto na ponta direita, sai cruzamento, na gradeira o goleiro sobe, volta, a bola tocada de cabeça! Pro gol! Do Palmeiras Nos instantes finais do jogo Breno Breno Lopes Não vai levantar Danilo Meteu um bolão aqui na ponta pro Rony Rony Cacolhe põe no peito Luiz Adriano pediu Levantou, não põe Bola até a cela de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Palmeiras Olha a bola levantada Subiu o jogador de Palmeiras O Breno O Breno Lopes Subiu E aí de cabeça Meteu profundo No gol do centro Breno Lopes Fia quente Cabeça quente Cabeça quente Bola levantada Breno Lopes Subiu Posição legal Escorro de cabeça Jogou No canto Esquerdo Da mesa No peito Libertadores É jogo decisivo Bem Palmeiras ainda tentando o último ataque Do Mirarone Luiz Adriano foi pra área Ele preparou o cruzamento Levantou Cruzou Pra Rafael O Breno Lopes De cabeça É gol GOOOOOOOL Do Palmeiras Breno Lopes Predestinado TGDZ Nove estampado na camisa Mas é um tanto de não pode Olha a bola pra dentro da área E o toque de cabeça GOOOOOOOL Do Palmeiras Breno Lopes A bola jogada pra dentro da área Lá na segunda trave Ele sobe livre Livre Sozinho E bota lá dentro O Palmeiras insiste O Rony vai no cruzamento O John ficou parado GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Palmeiras É verde Bruno Lopes aparece por trás O toque de cabeça O toque de cabeça Bola vai para o fundo da rede O cruzamento saiu da direita No finalzinho do tempo regulamentar O toque mais atrás Tome chutão a frente A vida Patrícia Luston América do Sul É verde O continente é verde São Deixar Amém